Fala meus queridos, são 6 horas da manhã, é muito bom começar com o pé direito. Então vamos começar o dia com o pé direito. Você que está aí no seu trabalho, você que está preparando as crianças para a escola, você que não está fazendo nada, está de folga hoje, está na hora de fazer uns exercícios, voltar para a academia, começar a malhar, fazer sua caminhada. Vamos voltar, nós precisamos de você forte. O Brasil precisa de você forte, precisa de você sem estresse. Então é importante que você faça tudo isso. E hoje, como não falar sobre o caso do Barroso? O Barroso diz que eles derrotaram o bolsonarismo. E nós temos aí vários deputados pedindo o impeachment do Barroso. Nós sabemos que o impeachment de um ministro começa no Senado e não na Câmara. Mas os deputados estão aí pressionando os senadores para que eles venham pedir um processo de impeachment. Nós temos o Pacheco, pela primeira vez, se manifesta contra o ministro da Suprema Corte. Muitas pessoas discutem, será se o Pacheco tem interesse de que mais um ministro caia? Porque já vão sair dois, já saiu um, vai sair mais um. E muitas pessoas dizem que o Pacheco está de olho numa toga. Então, será se isso beneficia a ele? Tirando o Barroso, ele poderia entrar no lugar do Barroso? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Temos vários vídeos para mostrar para você, vários argumentos. Muitas pessoas acreditam que isso pode ser uma armadilha, que os próprios esquerdistas podem querer tirar o Barroso para poder colocar uma outra pessoa mais alinhada ao Lula. Muita coisa e a gente tem que falar com você. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Dá essa força para a gente e compartilhe. Joga esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Poxa, se cada um de vocês jogar esse vídeo para três pessoas, a gente certamente chega à nossa meta, que são os 300 mil inscritos. E se você quer ajudar a gente financeiramente, tem duas maneiras. Uma, você pode dar o pix, vidagringapix, arroba gmail.com, ou nós temos um clube de membros. Você entra e torna-se um fiel ali no clube de membros, né? Vamos entender aqui todo o contexto do que está acontecendo nisso aqui. Não é de hoje que o Barroso vem falar besteira. Mas o Barroso, ele veio e falou isso aqui. Vamos lá. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque isso é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio daqui com a energia renovada. O Barroso, o STF, eles já falaram sobre a fala. Disse que não tinha nada a ver com isso, que ele falou que derrotou o bolsonarismo, mas não quis dizer isso. E também o Barroso foi em suas redes sociais e disse que não queria ofender os 58 milhões de pessoas que votaram para o Bolsonaro. Mas ele se referia aos extremistas. O muito interessante desses acontecimentos é o próprio Pacheco. Pela primeira vez que eu me lembre, o Pacheco vai e fala sobre o ministro da Suprema Corte. Vamos lá. Eu faço essa manifestação do púlpito da presidência do Senado porque recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras da República sobre a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num evento recente da UNE. E quero registrar, primeiramente, que ninguém mais do que eu defendeu, nesses últimos tempos, a institucionalidade, a importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar da nossa democracia, a legitimidade dos ministros do Supremo de julgarem da forma como a consciência individual deve demandar para cada caso concreto que aporta no Supremo Tribunal Federal. E, desse púlpito, recentemente, eu me solidarizei com o ministro Luiz Roberto Barroso quando sua excelência foi atacada de maneira muito veemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa solidariedade foi em função do respeito que temos ao Supremo, aos ministros, não é dado a ninguém agredir. Outra pessoa, tampouco, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesta o meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna, infeliz a frase, a fala do ministro Barroso, no evento da UNE, em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja por parte do ministro Luiz Roberto Barroso uma reflexão em relação a isso, eventualmente, uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Nós estamos num esforço muito grande no Brasil de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Nós temos exercido isso no dia a dia para que a gente possa ter um país próspero, repito, com menos intolerância, com mais amor, com mais compreensão, e cada qual tem que cumprir o seu papel e se esforçar conjuntamente para que isso aconteça no nosso país. Por isso, eu me permito me manifestar nesse sentido, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, justamente para que todas as instituições, os personagens delas, possam ter essa reflexão de importância do cumprimento do seu papel, dos seus limites, para que tenhamos um país melhor e mais pacificado. Bom, ele fala aqui que, basicamente, ele fala em outras palavras. O Barroso tem que pedir desculpa e dizer que ele errou. Só que o Barroso, ele não pediu desculpa e disse que ele errou. O Barroso disse que você ouviu uma coisa, mas ele queria dizer outra. Você ouviu o Barroso falar que eles, nós, derrotamos o bolsonarismo. E aqui, o nosso deputado, o Carlos Jordi, ele traz uma coisa interessante que eu quero dividir com você. Eu quero comentar a vocês o ministro Barroso, vice-presidente do STF. Eis aqui algumas das frases dele. Eleição não se ganha, se toma. Perdeu mané. O judiciário passou a ser um poder político. E, mais recentemente, nós derrotamos o bolsonarismo. E vale destacar que, no início do ano passado, o Barroso participou de um evento nos Estados Unidos com o tema como se livrar de um presidente. Exatamente. Essa frase que o Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo, foi num congresso da UNE. Esse evento, né, como derrotar um presidente, e agora você vê ele dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo, fica muito difícil para o Barroso chegar agora e dizer, não, vocês tiraram do contexto. Não, eu falava do voto. E no evento que você foi para como tirar um presidente, também falava de voto? Quando você falou perdeu mané, você também falava de voto? Quando você falou que a política agora, o STF, é político, você estava falando do voto? Tudo grave. Nós queremos questionar o ministro a quem ele se refere por nós. Quem são nós? A quem ele se refere na primeira pessoa do plural? Porque o Barroso, como ministro do Supremo, ele representa um colegiado, um poder judiciário, o STF. Ele quer se referir ao STF ou ele está se referindo ao outro lado? O lado que ele diz que derrotou o bolsonarismo. Por isso que nós entramos com um processo de impeachment contra o ministro do Supremo por estar infringindo a própria lei do impeachment, a lei 10 e 79. No artigo 39, diz são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Inciso 2, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. 3, exercer atividade político-partidária. E 5, proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas funções. Se houver um mínimo de dignidade nos senadores, eles vão aceitar esse processo de impeachment. O que é clara a tentativa de destruição da nossa democracia, a interferência nos demais poderes e interferência nas eleições a partir de um ministro que demonstrou que ele tem lado. Vale destacar que Barroso será o próximo presidente do STF. Será o maior assíntio a nossa democracia? Ele não pode presidir a nossa Suprema Corte, pois já demonstrou que é um militante que interfere na política desequilibrando o jogo democrático. Por isso que nós, além do processo de impeachment, também estamos pedindo a suspensão de Barroso em todos os processos que envolvam Bolsonaro e seus aliados. Precisamos agora de mobilização máxima para que essa desmoralização não possa se perpetuar no nosso país. Quero apresentar a vocês o ministro Barroso Bom, ótimo, ótimo aqui porque ele botou alguns pontos onde não é a primeira vez que o Barroso fala isso. Então dizer que está fora do contexto complica porque e as outras falas? Então aqui tem o pedido de impeachment. Porque nós temos que entender que o pedido de impeachment de um ministro não é como do presidente. O de um presidente da república começa-se na Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment de um o juiz da Suprema Corte ele é iniciado no Senado. Então é preciso que senadores peçam o impeachment do Barroso nesse caso. Agora, o que está acontecendo aqui, muitos questionamentos é o seguinte, se nós buscarmos o impeachment do Barroso, o Barroso se for impeachment, se realmente encontrarem o crime, eles irão tirar o Barroso e o Lula irá escolher mais um. Isso seria bom ou seria ruim? Seria uma jogada estratégica do Lula para impeachment o Barroso ou não tem nada que ver? Na sua opinião, mesmo sendo que o Lula ele vai colocar um outro ministro na Suprema Corte se em caso o Barroso for impeachment, você quer o impeachment do Barroso, você torce para o impeachment do Barroso, você diz que deveriam continuar em direção a esse impeachment, coloca um. Se você fala, poxa, se é para tirar o Barroso e colocar uma outra pessoa que o Lula vai escolher, melhor não, coloca dois. Então, você quer o impeachment ainda que o Lula possa poder um juiz muito pior e muito mais novo, coloca um. Se você é contra, coloca dois. o interessante aqui é que como o Jordi aqui ele explicou para a gente, teve mais de um crime. Só do fato que muitas pessoas não estão falando nesse ponto, mas só do fato do Barroso estar num palanque do lado do Dino já é um motivo. Já é. E lembra você que o Barroso estava ali falando com jovens universitários e esses jovens levaram até ali faixas falando mal dele, criticando ele. E era principalmente por causa da questão dos enfermeiros, do piso salarial da enfermagem. E, honestamente, nesse caso do piso, o Barroso não tem muito a ver com isso, não. Mas os esquerdistas, aquilo ali é um movimento de esquerda, está cheio de comunistinha ali, eles foram para cima do Barroso porque o Barroso é um juiz da Suprema Corte e a Suprema Corte está bloqueando essa questão do piso salarial. Esse que é o fato. E aí, o Barroso, ele sentiu que era o seguinte, como eu estou aqui palestrando para um monte de moleque que queimou os seus neurônios, não tem neurônio normal, não entende de nada, estão gritando, me xingando, me vaiando, então eu vou dar uma estratégia, eu vou confessar para eles o que a gente fez, eu vou falar para eles o que foi feito. E aí ele falou, ele falou que pensando que ele ia falar mal do Bolsonaro ou que ele terminou com o bolsonarismo, automaticamente os jovens iriam aplaudir, os jovens iriam levantar só que não, continuaram vaiando e todo o Brasil viu e nós vimos o próprio Pacheco se levantar e falar, cara, isso é demais, isso é demais. Agora, o que é interessante aqui também, eu quero trazer para você é que a esquerda não gosta do Barroso. Quando eu falo da esquerda, eu falo os petistas, esses petistas raiz, eles não gostam do Barroso. A militância petista não gosta do Barroso e eles vêm criticar do Barroso por muito tempo, porque nesse próprio lugar que eles criticavam o Barroso, eles falavam do golpe da Dilma, que o Barroso também não tem nada a ver com isso, mas você sabe que o esquerdista não pensa muito bem, porque, poxa, não tem nada a ver a coisa com isso, mas tudo bem. O Barroso estava lá e o Barroso deveria ter salvado a Dilma na cabeça deles. Então, eles têm uma raiva do Barroso, eles têm um ódio do Barroso e aqui eu vou mostrar para você um outro vídeo que eu tosse da esquerda. Se você não assistiu o vídeo que a gente fez ontem à tarde, é importante que você assista, porque eu falei para as pessoas sobre isso aqui, essa questão de que nós precisamos, às vezes, ouvir a esquerda para saber o que a gente fala, o que a esquerda fala para que a gente possa simplesmente falar a mesma... quer dizer, saber o que eles falam. Olha só o que ele fala aqui. Escuta isso aqui. Quando ela diz aqui convergente com a sua fala, meu querido Jefferson Miola, eu queria falar com você um pouco do Luiz Roberto Barroso, que eu sei que você gosta muito dele também, o Luiz Roberto Barroso, porque ele falou uma bobagem assim, terrível. que, como ministro, ele não poderia falar lá na plenária da UNE, em Brasília, que foi bastante movimentada, ele disse que nós derrotamos o bolsonarismo e abriu um flanco para que bolsonaristas acusassem o STF, inclusive, de parcialidade nessa questão. traduz para a gente o que exatamente tem essa fala do Barroso pode trazer de problemas para a própria STF. Você viu isso, não? Eu vi, eu vi. Agora, o Barroso, o ministro Barroso, ele é aquela espécie daquele Teletub, que é um programa infantil que tinha, era de novo, tinha uma traquete, de novo. De novo. É isso, ele tem assim, por hábito, sempre cometeu alguma bobagem. Lá na Lava Jato, você tem várias circunstâncias envolvendo ele. Aí, depois, ele comete aquele erro primário, imaginando que estava tendo uma solução mágica. Ele convida as forças armadas para fazerem parte do sistema de monitoramento, acompanhamento do funcionamento das urnas e da própria eleição, coisa que tirou da cabeça dele e agora com essa situação. Então, eu acho... Aqui, escutando a esquerda, o pessoal de 247, o pessoal que é militante, petista, você começa a entender que a própria esquerda também não gosta do Barroso. Eu tenho falado para vocês, isso aqui confirma algumas coisas que eu venho falando, que o STF em si, eles são globalistas, eles são aquela direita limpinha, eles são aquela esquerda limpinha, eles são aqueles tucanos, eles são os globalistas, eles são os mercados financeiros, eles são tudo isso que você vê, a grande mídia, que sempre está com eles. E aqui você vê que, por exemplo, quando o Barroso falou para as forças armadas estarem com ele ali na questão da eleição, você vê que as forças armadas também são globalistas, então ele estava entre os seus. Agora, interessante, talvez você nunca tenha visto como que a esquerda odeia também o Barroso, também odeia o Alexandre de Moraes, porque às vezes nós, que eu falei ontem no nosso vídeo da tarde, a gente cresce dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha a gente não consegue ver como a esquerda realmente pensa, como eu mencionei, muitas das vezes que eu coloco vídeos do Lula, as pessoas falam, ah, não aguento ouvir a voz do Lula, não aguento ouvir... Cara, nós precisamos entender os nossos inimigos, nós precisamos entender como são os nossos inimigos, o que que eles falam, o que que eles acreditam, para a gente entender e poder debater com eles. Então aqui eu mostro para você a esquerda dizendo que eles são contra o Barroso. Por isso que muitas pessoas até pensam, Fábio, então de repente é uma armadilha. Tudo aconteceu para te roubar o Barroso, uma vez o Barroso fora, o Lula coloca mais um. O próprio Pacheco, muitas pessoas dizem, que é um candidato para pegar uma toga. Então pode ser que o Pacheco, sim, faça um processo de impeachment para que ele tenha uma chance de pegar a toga. Pode ser, não sei. Mas esse processo de impeachment, como falei para você, o processo de impeachment não abre, não começa na Câmara, e sim no Senado. Mas nós já temos o senador Flávio Bolsonaro falando sobre isso, temos Girão falando sobre isso. Então o Senado já tem a visão disso. E já falaram que o próprio Barroso já ligou para o Pacheco para bater um papo. O problema, pessoal, é que nós temos que botar o pé no chão. Não é torcida, nós temos que fazer análise. E o que acontece é que o Senado é julgado pelo STF. O STF é julgado pelo Senado. Então como alguém do Senado vai querer impeachment um juiz do STF quando ele sabe que ele está sendo julgado? O próprio Lira está agora na mão do STF. O Gilmar Mendes falou, não, libera, mas vai ser julgado ainda. Agora, na minha opinião, mesmo que haja essa armadilha aonde que eles dizem, olha, a armadilha que o Lula quer tirar o Barroso e colocar um deles. Mesmo se isso fosse verdade, eu sou pró-impeachment. Porque o impeachment do ministro da Suprema Corte vai dar um recado aos outros. Eu assisti hoje o Pingos do Z para me decepcionar mais uma vez. Decepção total. O Pavinato foi uma decepção no dia de hoje. O tal do não sei o que Dantas foi uma decepção do dia de hoje. O Melancia lá do Zé Melancia sempre a decepção. E hoje eu não vi o Mota. Ou seja, foi uma decepção total. O Dantas é contra um impeachment, parece que está do lado e ainda falou mal do bolsonarismo. Ou seja, inacreditável. O cara vai lembrar coisa lá atrás que aconteceu com o bolsonarista e etc e tal para querer criticar o Bolsonaro que não tem nada a ver com isso. Esquece do Bolsonaro. Esquece o passado. Quem é que errou? Foi o Barroso. Então fala dele. Fala que ele errou. Como que pode não lutar? O Dantas acha que se tirar o Barroso o Lula vai colocar um pior como se fosse uma jogada. Cara, mesmo se for uma jogada eu torço para o impeachment para mandar um recado porque seria algo que nunca aconteceu na nossa história. Acredito eu que vai ter o impeachment? Infelizmente não acredito. Por que você não acredita, Fábio? Porque está cheio de rabo preso. Essa é a grande verdade. Não dá para acontecer as coisas. Então não acredito que a gente vai ter o impeachment. Mas eu gostei da repercussão. Pode ser que se o impeachment não entra eles podem tentar colocar algum tipo de artigo que venha proibí-lo de ser juiz, de julgar casos do Bolsonaro. Eu acho que isso é válido. Tem que proibir disso. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Ele errou. A mídia toda viu. o mundo todo viu. Ele levantou esse questionamento mais uma vez. Ele assumiu ou ele não sabe o que falou? Foi incompetência. Falou besteira. Ele estava falando de uma outra coisa e entendemos outra. Então é isso que ele vai querer colocar agora. Mas o povo não é burro. O povo viu e o povo sabe exatamente o que ele falou. A grande verdade é essa. Todo mundo sabe o que ele falou. Então agora a gente vai ver o que vai acontecer nesse nosso Brasil. Então Deus abençoe a todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso e vamos ver se voltamos às quatro da tarde para falar de mais coisas como essa. Tá bom? Que você tenha um dia sensacional porque hoje nós começamos com o pé direito. Um abração. Tchau, tchau. Eu te vejo às quatro da tarde. Tchau.